Olá, no programa de hoje vamos renovar energias, vamos falar de esperança. Aqui no estúdio uma entrevista com um cidadão que passou por dias difíceis com uso de droga, vida nas ruas e hoje dá lições de como se reinventar. Nós vamos também conhecer o bonito trabalho de uma biblioteca no interior do estado e ainda é claro dicas e informações. E já neste começo de programa vamos conversar com o empresário Cal Lopes. O Cal é pai de três filhos, tem quatro netos e recentemente ele ganhou a medalha do mérito farropilha aqui no estado. No entanto, esse aspecto da sua vida foi criado sobre uma grande crise que envolveu drogas, afastamento da família e também até viver nas ruas. Seja bem-vindo, Cal Lopes, você que é empresário, que atua aí, que é bem atuante, que tem todo esse trabalho, bem-vindo aqui ao Cidadania. Obrigado. Eu queria retomar um pouco então, tu estás lançando, relançando este livro, né, a aula fechada. Isso. Mas queria que tu falasse um pouco da tua vida, assim, esse livro está sendo recontado agora. Ui, está aqui, estou me ajeitando para mostrar. É, uma edição comemorativa dos 21 anos, né, que a gente lançou, porque foi um livro muito importante para mim, para o projeto que a gente desenvolveu depois dele, que foi o projeto Caralim, onde a gente fez mais de 1.800 palestras prevenindo o uso de drogas na escola, foi um projeto pioneiro de uso de drogas na escola em todo o Brasil, né. Foi um livro que foi importante também para a questão da nova lei manicomial que surgiu no Brasil a partir de 1994. Esse livro, eu tenho orgulho de dizer que ele foi um dos pilares dessa lei, né. Ele apareceu no relatório azul. Tu estiveste internado, né. Sim, eu estiveste internado. Esse livro conta um pedaço da história da minha vida, né. Eu tive problema com drogas desde jovem. Desde jovem. Eu comecei lá com uns 12 anos, né, 13 anos, com maconha e aquela coisa que a gente vai, tá, maconha, né, acho que não vai acontecer nada. Vai pela pressão dos amigos, né, e uma disruptura familiar que tinha dentro da minha casa. Então, a gente vai indo, vai indo. Fica mais vulnerável esse tipo de... Exatamente, não tem aquele amparo familiar, né. E aí foi, foi não crescendo, não crescendo, não crescendo e foi ficando cada vez pior. E aí um dia eu encontrei o álcool, né. E o álcool foi o analgésico das minhas dores da alma, né, que eu levava comigo. E aí foi só piorando, foi cada vez mais complicado. E aí começaram as internações, né, até que numa internação em 1992, eu então estava com 20, 26 anos. Em 1992 eu tive uma internação numa clínica de segurança máxima, né, que eu ficava dentro de uma ala fechada. Ficava lá por pelo menos dois anos dentro dessa ala e quatro anos no mínimo dentro dessa clínica. Passamos por coisas horríveis lá dentro, né. Era um lugar que era quase um depósito de gente, né. E aí foi muito difícil, foi muito complicado. Não tinha drogas lá dentro? Não, não. Não tinha drogas lá dentro? Conseguia ficar afastado? Sim, era uma clínica, sim, que tinha muitos filhos de políticos, né, de empresários de todo o Brasil. Era um lugar onde se, vamos dizer assim, eram depósitos de pessoas. Então o filho estava incomodando, era filho de um candidato ao Senado. E o cara, né, estava incomodando no uso de drogas e o pai estava em campanha. Jogava lá dentro, né, e deixava lá até pelo menos passar a campanha. Mas foi nessa época que depois que tu viveste nas ruas, não? Não, foi, foi, é, isso aconteceu um pouco, um pouco depois da minha experiência nas ruas. Eu, durante 28 dias, eu morei nas ruas, né, porque chega num momento em que as pessoas não te querem mais por perto, né. Eu, eu, a minha família estava cansada, com toda razão, né, porque a gente, é só problema, é só problema. E a família tentando e a minha ex-esposa se cansou também, né. Eu estava morando com mais quatro pessoas, uma morreu, o outro foi preso, eu disse, cara, né, vou embora daqui, porque... E aí só me sobrou a rua, morei 28 dias na rua, foi bem complicado. O que que deu um clique assim, que tu disse, agora eu vou mudar tudo, vou, vou realmente, vou retomar minha vida, é possível? Existe uma esperança? Foi a família? Foi o, no que que tu já pegou? É possível, eu sempre digo assim, ó, todos, todos conseguem, tá, todos conseguem. Para todos tem esperança, né. A pessoa tem que encontrar essa força dentro de si. No meu caso, e cada caso é diferente um do outro, né, mas no meu caso foi a simples constatação de que seguindo naquele caminho eu ia morrer. Então foi simples, foi, foi extremamente simples. A questão de sobrevivência. Exatamente, foi extremamente simples. E aí, vai morrer, o outro vai seguir em frente. Então eu escolhi seguir em frente, né. A gente saí dessa clínica, a gente foi, teve uma, e aí a história que é contada aí foi uma fuga cinematográfica dessa clínica, né. E aí eu fui para um sítio onde eu morava, que eu comecei a escrever essa história toda. Na verdade, quando eu comecei a escrever a história, ela não era para ser um livro, ela era para ser uma catarse, né. Eu queria entender um pouco o que tinha acontecido comigo, né. E para isso eu comecei a botar no papel. E aí escrevei, escrevei e terminei. Ficou num formato bem legal, alguns amigos pediram cópias, tal e tudo. Eu imprimi em impressoras matriciais ainda, né. Estamos falando do início dos anos 90, né. E um desses exemplos, uma dessas cópias foi parar nas mãos de um editor, Luiz Gomes, da editora Sunina. E aí ele me ligou e disse, aí vamos lançar o livro. E aí aquele momento bateu medo, né. Eu disse, mas como lançar o livro? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar das minhas torpesas? Das minhas misérias, né, para todos, para as pessoas? Como é que eu vou me expor dessa maneira? E se desnudasse, ficaram na frente de tanta gente, né. E aí pensei, olha, quem sabe essa história pode servir para outros. Porque eu sempre participei muito de grupos de autoajuda, né. Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Eu sempre acreditei muito nessa força, né, dos grupos. Daquela pessoa que está em recuperação, ela empresta força para a outra que está chegando. Eu acredito muito nisso. Acho que isso funciona muito e eu recomendo a todo mundo que tem problema com drogas, com álcool, que procurem essas entidades. Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, tem em todas as cidades, né. Tem sempre uma perto da gente. É importante, porque lá tem pessoas que estão conseguindo. E emprestam a sua força para quem está chegando. E isso é muito importante. Então, baseado nessa experiência que eu tinha, eu disse, pô, quem sabe a gente pode, então, transformar isso em uma coisa mais visível, né, numa parte mais visível dessa história e fazer com que outras pessoas também consigam. Aí topei a gente, óbvio, puro óbvio, a gente trocou todos os nomes, né. A gente trocamos os nomes, inclusive, da clínica e das pessoas para garantir o anonimato, né, dessas pessoas e lançamos o livro. E foi uma surpresa, assim, foi uma surpresa fantástica, porque eu fui no Praia de Belas, o lançamento, e eu cheguei no Praia de Belas, assim, achando, bom, vamos lançar o livro, né. E tinha 400 pessoas na fila de autólogos já. Nossa, daí tu vê como esse problema, e de lá para cá parece que aumentou. Exatamente. Parece, não. Aumentou. É um problema que aumentou. Como é que tu te ves, assim, principalmente com a angústia das famílias, assim, quando eles chegam para ti, nas palestras, nos livros? Como é que tu te ves com isso? A gente se sente contagiado, sabe. Ao mesmo tempo que a gente passa uma mensagem de esperança, quando tu vê aquela família chegar sofrida, é como se eles estivessem revolvendo o teu sofrimento também. O sofrimento da tua família, dos pais, da esposa, das filhas. A gente lembra, dá um feedback. Exatamente. Mas, assim, o que a gente faz é procurar orientar, é procurar ajudar, dar uma palavra de estímulo, conversar com o dependente, né. Porque isso, esse contato de um dependente de recuperação com o outro que está em uso é muito importante. Na verdade, o fundamento desses grupos todos de autoajuda que estão aí hoje, né, eles surgiram assim, através da conversa de dois bêbados, né, que eram Bill e Bob, né, que em 1964 sentaram e conversaram e aí conseguiram apoiar um ao outro no intuito de não beber e fundaram todos os fundamentos de alcoólicos anuânicos, que, para mim, é indiscutivelmente a maior invenção do século XX, são os alcoólicos anuânicos, porque salvam centenas de milhares de vidas só no nosso país, né. E pessoas que estavam lá desesperadas e que encontram um outro objetivo na vida, encontram forças, esperanças, né, e se renovam. Então, a gente faz esse trabalho com as famílias, faz o trabalho com os dependentes químicos, orienta, né, na questão de desintoxicação, que é muito importante. Isso é muito importante de dizer que o dependente está tão dentro da droga que, às vezes, a desintoxicação é assim, ela tem que ser até forçada, né, porque, às vezes, a pessoa não tem aquela clareza, assim, de, pô, eu preciso de um tratamento. Ela está tão intoxicada que, às vezes, realmente precisa fazer uma coisa à força, né. Tu és a favor da interinternação. Sim, eu sou a favor, eu sou a favor, eu sou a favor no modelo que existe hoje, tá. No modelo que existia naquela época, tu pegava um dependente químico, botava lá dentro e acabou, nunca mais. Mas, hoje, tudo mudou, né, hoje o Ministério Público é avisado, há um acompanhamento, né, eles sabem que tu está internado, que a determinada pessoa está internada à força, né, que não está lá por livre, espontânea vontade, há um acompanhamento do Ministério Público e isso é muito importante para se evitar os abusos, né, que aconteciam na época, né, esses depósitos de pessoas que aconteciam na época. Então, eu sou a favor, eu sou a favor porque a pessoa, ela não consegue, o dependente químico que está usando, ele não consegue ter essa noção de que se ele tem que se internar ou não tem, ele está ali, ele está extremamente intoxicado, ele precisa de ajuda e às vezes é necessário que a família... E tu achas que isso é um processo, assim como tudo na vida, é um processo muito longo, porque se tem, claro, essa questão química de passar um determinado período sem o contato com essa droga, né, mas se reinventar, se redescobrir, porque é um... se redescobre, até ganhar autoestima, até voltar para a vida de novo, tu acha que cada um tem seu tempo, mas que tempo que se precisa? Tem pessoas que levam muito mais tempo, como é que... Eu acho que é de acordo com o envolvimento de cada um com a droga, né, a intensidade que essa pessoa se lança na drogadição, ela vai nortear o tempo que leva. A gente vê algumas pessoas tendo uma vida regrada e, enfim, e produtiva depois de um ano, um ano e pouco. Eu, no meu caso, eu levei quase seis anos para poder dizer assim, agora eu estou bem. Agora eu estou bem. Quase seis anos em abstinência total. Total. Nem droga, nem bebida, nada. Mas a família como é que agia, né? Como é que participava, bem presente? Sim, a família é presente, né? Meus pais, minha esposa, filhas, né? É importante salientar isso, que a família, ela tem que abraçar essa causa, né? O dependente sozinho não consegue. É duro de entender, né? É duro de entender. Porque são vários sentimentos que vêm, né? Tu tem aquele sentimento de tu abraçar, de tu querer cuidar do teu familiar e, ao mesmo tempo, aquela repulsa. Porque daqui a pouco o familiar está tirando um DVD de casa e vendendo uma televisão, né? Ah, esses dias me chegou um caso de um rapaz que ele levou os talheres, concha, garfo, faca, para vender. E aí, como é que tu vai dizer para uma mãe dessas? O que é que tu vai dizer para uma mãe dessas? Claro, porque são níveis diferentes, né? Cal, eu quero continuar conversando contigo. A gente só vai pedir, só um intervalinho. A gente faz um breve intervalo aqui na Cidadania e voltamos com outras informações e também com a entrevista do Cal. A gente já volta. Voltamos com o Cidadania para falar sobre um outro projeto de vida. Se você já adquiriu um imóvel e está com dúvidas sobre o andamento do financiamento ou, então, outras questões, acompanhe agora o comentário do assessor jurídico da Associação dos Mutuários, melhor, da Habitação, e veja com que serviço se pode contar nessa instituição. A Associação Brasileira dos Mutuários de Habitação, ela surgiu no ano de 2000 em Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem uma sucursal aqui em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, na Avenida Otávio Rocha 115, sala 610, com atendimento de segunda a sexta no horário comercial. Ela atende pessoas que, principalmente pessoas que já possuem um financiamento e querem saber quais são as soluções, no caso de inadimplência, no caso de revisão de financiamento em juízo, ou o contato com o agente financeiro através da associação, para que a associação intermedie um acordo, no caso de inadimplência também. E todas as modalidades de financiamento, sejam consórcios, seja sistema financeiro de habitação, sistema financeiro imobiliário, construtora, compra direta com a construtora, todas as espécies de financiamento imobiliário, a associação está apta para orientar o mutuário. A orientação ocorre de forma gratuita e basta levar os documentos, não precisa marcar hora, temos pessoal habilitado para essa orientação. Bom, e agora que tal voltar a ser criança? Em Marau, no norte aqui do estado, uma das personagens mais conhecidas do sítio do Picapau Amarelo, a Emília, é claro, saiu dos livros e está conquistando os alunos das escolas do município. A Emília, que é o personagem da obra do Monteiro Lobato, conta com histórias infantis e acompanha a garotada por um passeio pelo mundo da imaginação. A equipe da UPF, da Universidade Passo Fundo, que é parceira da TVE nesta região, foi conhecer esse projeto que é premiado por incentivar a leitura. Leitura aliada aos cuidados com os animais. Os mais de 30 alunos dos terceiros e quartos anos do ensino fundamental tiveram uma tarde diferente. Para começar, um passeio pela biblioteca para conhecer alguns livros. Depois, o labirinto. Nele, diversas fotos de animais e os donos. Todos eles da cidade de Marau. E, claro, não poderia faltar a Emília, que acompanhou todas as atividades. Depois de passar por esses espaços, é hora de ouvir a história. A escolhida foi o livro Pum, que fala sobre um cachorro. A proposta da atividade é aproximar as crianças e as famílias dos cuidados com os animais. Tudo isso estimula a imaginação e desperta o interesse pelos livros e pelas histórias. Eles saem, eu acredito, modificados, porque aumentou muito o público infantil. Eles trazem os pais, os pais fazem a carteirinha. E hoje nós temos mais de 40 leitores diários. Então, é um projeto que deu certo. As crianças ouviram atentas. O cachorro Pum trouxe várias interpretações de uma mesma história. Eu jurava que era o menino que ficava soltando o Pum, porque eu pensei que era o Pum, de verdade, né? Daí eu pensei, tipo, acho que não é, né? Não ia fazer isso com uma história, sei lá. E daí, quando estava acabando a história, eu percebi que era um cachorro, que soltava um cachorrinho. Eu gostei muito do Pum e do menino, que sempre botava a bronca no irmão, sendo que era ele mesmo. O projeto já atendeu mais de 2.500 crianças e foi premiado em São Paulo. Tudo que é passado para as crianças nas atividades é levado para casa e transmitido aos pais. E, na verdade, eles é que pedem para vir na biblioteca e, automaticamente, os pais se retiram, porque também é uma forma que eles têm de incentivar as crianças. Então, nós estamos muito felizes. Parabéns aí ao pessoal de Marau, aí no norte do estado. E no programa de hoje, aqui no estúdio, nós estamos mostrando como é possível a superação de um terrível problema com as drogas e ainda servir de modelo a outras pessoas e também às outras famílias. Nós estamos conversando com o empresário Carl Lopes, o Carl que já lançou o seu livro, agora está relançando 21 anos depois, né? O livro Ala Fechada, que conta um pouco da sua história, né, Carl? E também das palestras ele retoma, assim, desse contato com as pessoas que têm problema semelhante. O que as pessoas mais te trazem, assim, qual é a maior angústia das famílias ou até dos usuários e ex-usuários que te procuram? Olha, o maior, depende da família, depende da idade dos filhos, né? Por exemplo, pais de crianças, eles sempre, a maior dúvida deles é saber como abordar e em que momento abordar, né? Qual é o momento da minha vida, qual é a idade do meu filho, da minha filha e que eu devo começar a conversar sobre drogas, né? E a gente sempre diz, assim, né, com 12 já é tarde, tem que se começar, ainda mais hoje, nós estamos numa época da informação, né? Veja que ao longo do projeto, o projeto começou lá, o projeto Caralimba começou lá em 1994. Sempre a gente teve essa bandeira da informação, né? Que a informação é a grande arma para a gente vencer essa batalha. Lá naquela época, a questão da informação era uma questão de dificuldade de se ter acesso a essa informação. Nós estamos falando de uma era pré-internet, né? Inclusive, já existia internet, a gente tinha um site, o site do projeto Caralimba, e nós tínhamos que explicar para as pessoas o que era um site, né? Então, naquela época, era dificuldade de ter acesso a uma boa informação para te conversar de igual para o teu filho, né? É baseado nessas informações que tu adquiriu, ter uma opinião formada e tal e tudo. Hoje, né, é o outro lado do espectro. Que você sabe mais informações. Hoje, exatamente, é essa overdose de informações que estamos todos sendo bombardeados no dia a dia, inclusive as crianças, né? Então, nós temos que ensinar os nossos filhos a peneirar e a saber identificar a boa da má informação. E o acesso à droga e até as drogas mais pesadas também hoje, ele se dá de uma forma mais facilitada, não sei como... Nas escolas, o que se ouve, o que se ouve... É, a droga se disseminou de uma forma, né? Por uma questão do tráfico internacional, né? Por uma questão também do Brasil ser um país de... Que é um país de passagem, né? Para o tráfico internacional de drogas, né? Lá a fronteira seca, né? Exatamente. Por uma questão de até de relaxamento, né? Vamos dizer assim, dos nossos órgãos de segurança pública, que hoje estão atacando muito mais o grande traficante e o pequeno acabam ficando, né? Vamos dizer assim, solto, livre, né? E também por essa questão do crack, né? O crack entrou devastadoramente no nosso meio, né? É uma droga que, entre aspas, parece inofensiva porque a pessoa fuma, né? A pessoa não está injetando, a pessoa não está fazendo aquela... Uma agressão contra o seu corpo. Então, o cara acha que vai fumar e que está tudo tranquilo, que não vai, né? E aquilo ali, já na primeira, na segunda vez que ele usa, ele entra numa dependência extrema, né? Cinco, dez minutos depois, ele já está querendo a próxima dose, já está desesperado pela próxima dose. E aí amplia todo esse quadro de violência que a gente enxerga nas nossas ruas, nas nossas cidades hoje, né? E que estão expostas as nossas crianças. É lamentável a forma como isso tem crescido, né? Pois é, início, só pegando esse teu gancho, porque no começo lá da entrevista, no outro bloco, tu disse isso que, né? Que tinha... Tem a questão de ser adolescente, de ser rebelde, de ter... Que se rebelar contra os estabelecidos, contra a questão estabelecida, essa questão de família. Mas muita gente, muitas vezes, não tem nada disso, né? E hoje não precisa ter esse tipo de problema com isso que tu falas. Então, como que abordagem que os pais têm que dar? A grande abordagem que os pais têm que ter, né? Eles têm que se informar com informações de peso, formar sua própria opinião e partir para a conversa franca e aberta com os filhos. Com sete, com oito anos, com sete anos já dá para começar a encaminhar o problema, porque eles veem isso. Eles veem no jornal, eles veem... Eles querem saber o que é crack, o que é cocaína, o que é maconha, o que é liberação da droga. O pai tem que construir essa base, cada um tem que construir a sua base de conhecimento e formar suas opiniões. E aí, conversar. Porque se o filho sente, porque o filho vai questionar, né? Ele vai fazer, vai orientar, ele... Tá, mas e por quê? Aquela mera coisa da criança. Por quê? Por quê? O pai tem que ter as respostas para dar para ele. Porque se ele não encontra a resposta ali dentro de casa, ele pode ser pego por uma resposta, por uma... Essa questão da legalização agora, que se discutiu muito de uma forma extremamente... Extremamente irracional, eu diria até, né? Foi uma coisa que ficou entregue e as pessoas não se posicionavam. Então, o pai tem que conversar, tem que orientar o seu filho. E, principalmente, quando ele começa a sair, né? Ele tem que conhecer os amigos dos filhos e quando recebê-los, quando eles voltam para casa. Para sentir o cheiro, para saber se alguma coisa está acontecendo, né? Eu acho que, como sociedade, a gente tem que discutir mais essas questões da descriminalização da maconha, o que está acontecendo no Uruguai, se serve de exemplo para nós ou não. É, a gente, hoje, a nossa sociedade, ela é muito estranha, né? A gente costuma compartilhar e dar um like no Facebook e botar a nossa opinião ali, só que o nosso filho mesmo está ali na sala do lado jogando videogame e a gente sem bater papo com ele, né? A gente tem que conversar e tem que discutir, porque essas questões todas, especialmente a experiência do Uruguai, tão próximo de nós, elas não podem ser simplesmente transportadas para o Brasil. E eu dou um exemplo muito simples. O cigarro, você entra em qualquer postinho, você compra uma carteira de cigarro. É uma droga legal. E por que que tem tanto tráfico de cigarro, tanto contrabando de cigarro? Por que que cada vez se pega mais? Então, tu acha que se tiver na farmácia a cocaína a 50 reais, o cara não vai comprar do traficante a 20? Então, isso tem que ser discutido. Isso tem que ser conversado. Isso tem que ser debatido. E a sociedade precisa se inserir nisso. A sociedade tem que estar presente. Porque a gente não pode entregar isso simplesmente, né, para os políticos, para os... Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Até na relação, eu não sei se tu também abordas nas tuas palestras, a questão das drogas com a violência urbana. Essa relação que nós sentimos muito, mas não pensamos nessa questão que tu levantava atrás aí, né, da disseminação das drogas. A gente tem um projeto, inclusive, sobre essa questão da violência urbana, que a gente vai procurar fazer desintoxicação, tratamento e ressocialização de mendigos. É um projeto que a gente pretende que possa ser copiado e ser instituído em várias cidades, tá? Porque o mendigo está num problema muito sério. Se ele quiser se tratar, ele não pode ir numa UBA porque ele não tem uma cadeia de identidade. Ele não pode ir para um albergue porque ele chega bêbado ou drogado, não é aceito. Então, a nossa ideia é tirar essas pessoas, todas que forem possíveis da rua, desintoxicar, tratar e ressocializar. Num projeto todo autossuficiente, né, e que não dependa de governo, não dependa de nada. E essas clínicas, há modelo de algumas clínicas que existem ou o que que tu pensas a respeito? A gente vai fazer o modelo de fazenda, né, fica numa fazenda, vai de nove a doze meses, né, até porque tem que ter cursos, né, de... Tem muita gente que é mendigo de rua e que é gente de boa família, gente de boa família. Às vezes é por falta de opção, foi o que aconteceu comigo, né. Então, a nossa ideia é a gente recolher, e isso vai ajudar a diminuir a violência, porque o cara que está precisando usar droga, está desesperado para usar, ele vai fazer qualquer coisa para usar. A população precisa estar ciente disso. E até em cidades pequenas que a gente pensava que antes que não... Que estava imune, hoje se nota. Não, hoje não tem, não tem cidades imunes, não tem... Todos nós somos vítimas dessa questão. Calala Fechada, pode ser encontrado aonde? Quem quiser mais informações contigo a respeito deste tema, se quiser fazer contato, como é que pode fazer? Pode ser encontrado no site, alafechada.com.br, nas melhores livrarias. E é importante dizer que a gente tem na Amazon também, tá? Por R$ 1,99 o livro para ser comprado lá para a versão via tablet, via iPhone, via e-reader. E até o assunto pode ser discutido, o pessoal pode no site tentar fazer contato contigo. Tentar fazer contato com a gente, tem uma página de contato lá, né. Manda um e-mail, a gente responde com o maior prazer. Tá certo. Muito obrigada pela tua presença aqui, por todas as informações. Até uma próxima e um grande 2016. Para todos nós, obrigado. E obrigada a você pela sua companhia. O Cidadania vai terminando por aqui. Tchau, até a próxima edição. Tchau, até a próxima edição.